Me permite fazer uma pergunta, por favor, me dê essa permissão, você me dá? A pergunta é, você, você está enfrentando dificuldade na vida? Pois é, agora eu te pergunto, diga para mim, quem não enfrenta dificuldade? O que é dificuldade em primeiro lugar? A dificuldade é apenas aquilo que ainda não aprendemos a fazer. Após fazer, após aprender, aquilo que era dificultoso já não é mais. Ah, Júlio, dificuldade simples, mas e as dificuldades complexas, como a da saúde, da finança, do relacionamento? Da mesma forma, ela é uma dificuldade que você ainda não sabe se postar, não sabe agir, não sabe realizar. Realizar aquilo que é preciso realizar para poder resolver aquilo que você chama de dificuldade. Nós vamos abordar esse tema hoje aqui. Fica aqui, fica aqui, você foi trazido aqui não por acaso, espera aí. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, boa madrugada, boa noite, boa tarde. Que bom que você está aqui, hoje é sábado, sábado. Um sábado que nós vamos fazer a prece pedindo a proteção para os nossos familiares e para nós. Proteção para a nossa casa, o nosso lar e para todos aqueles que nós amamos, todos eles. Mais do que nunca, precisamos proteger o nosso lar contra as interpéries do tempo, não é? Do tempo. Olha como estão essas mudanças de temperatura. A temperatura, o tempo está doido, não é mesmo? Ora muito calor, ora frio, ora muita chuva, ora seca. Que loucura. Isto falando das interpéries da natureza. Agora eu te pergunto, e o bombardeio de cargas vibracionais negativas que paira sobre a humanidade? Ah, mas isso não se pode medir. Será que não? Será que não pode medir? Pode sim, pode. É preciso que a nossa casa nos proteja não apenas contra a interpéries do tempo, sabe, da natureza, mas também contra a carga vibracional que paira sobre a humanidade. As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão imprudentes, as pessoas estão impacientes. E se nós não protegermos a nossa casa, pode adentrar essa negatividade dentro do nosso lar, retirando de nós o bem, o bom relacionamento familiar. A paciência com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais. É preciso sim proteger a porta de entrada para que essa porta não deixe que o mal adentre ao nosso lar. Aí vem Maria Santíssima, pede para a doutora Adolfo Bezerra de Menezes nos orientar para acendermos uma vela e fazermos uma prece. E pedi, peça e recebereis. Então aqui nós estamos, ó, mais um sábado, segundo sábado agora de novembro, nós estamos aqui com a nossa vela azul para acender e fazer uma oração ao arcanjo Miguel. Me permite fazer com você? Me permite? Olha, é a sugestão que nós damos a você, tá? É uma sugestão, não é uma imposição. Então, nós vamos fazer aqui pedindo a proteção para essa bendita casa de Maria. E eu peço que você, assim, também o faça na sua casa. Se não for agora, não tem problema, tá? Não tem problema, mas faça. É uma orientação, é uma sugestão. Tá certo? Vamos fazer a nossa prece e nós vamos entrar nesse tema que não por acaso você está aqui, tá? Não por acaso você está aqui. O tema é você, você, você está enfrentando dificuldades em sua vida? Esse é o tema. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece. E aí nós vamos abordar esse tema. A espiritualidade hoje vai falar sobre este assunto, tá bom? Então, com toda a sinceridade de alma, nós pedimos que esta vela seja ungida pelo amor de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e que ela sirva, assim, como uma luz a proteger a porta de entrada da nossa casa. Que ela proteja todo o campo áurico do nosso lar e que nenhum mal venha nos atingir. Então, vamos fazer a prece e no término nós acendemos a vela. Tá certo? Pode ser assim? Então, vamos lá. Vamos falar com Deus. Pois a verdade é vosso signo. Permite que... Para o nosso lar, para a nossa família, para nós, não é? Chama, uma pequena chama. Dentro do campo energético, ela reflete todo o magnetismo de proteção contra a impaciência, a intolerância, a arrogância, a prepotência, a maldade, a ignorância. Todos esses sentimentos ruins, eles são expelidos e cria-se um campo de proteção para que a nossa casa não venha a abrigar esses sentimentos. Faça. Nós fizemos a nossa parte aqui. Tá certo? Ela ficará aqui conosco. É simples, é muito simples. Dessa forma, bem simples, singela e bem verdadeira. Tá certo? Bem, aí eu pergunto. Você está com problema? Você tem problema, dificuldade na vida? Tem? Quem não tem, né? Pois bem. Nosso amigo... Dona, não. Nosso amigo Carlos Manuel, ele vai falar sobre esse tema. Carlos Manuel é um espírito português que atua na casa como médico. Tem todo um conhecimento de milênios de vida. Então, preste atenção nas suas palavras. Muitos irmãos que cá estão, achando-os que estáis a enfrentar males do corpo, da alma, precisam observar que o mal que mais assola é o mal da solidão, o mal da ansiedade, trazendo desequilíbrios, reflexos às ordens físicas e espirituais. Seja ela oriunda de um trauma ou invigilância espiritual, descrédito, falta de fé, desânimo por toda a influência planetária que estás a sofrer. Quando é pedido ao irmão, mudaste a sua conduta diária com músicas, mudanças energéticas vibracionais, dentro da sua própria casa, no ambiente de trabalho, na forma de pensar, é para que possa movimentar as energias corpóreas que estáis às vossas periferias, evitando, evitando, assim, o acúmulo de energias vibracionais e também movimentar mente, coração. Os primeiros sinais de que a solidão e as ambiências estáis a atuar na vossa dia é o desânimo, falta de perspectiva, irritabilidade, até mesmo a descrença de tudo que estimulou durante a vossa vida, trazendo ali forte pressão para desistir dos propósitos e das missões que cada um tem, trazido na vossa alma. Esses processos devem ser combatidos com disciplina e permanência, não esporaticamente, pois, uma vez, uma vez a guarda baixada, retoma-se novamente, poderosíssimo, a vibração das sombras para trazer todo esse desequilíbrio. A rotina é um mal silencioso que vai chegando sorrateiro e, quando se dar por vista, já estar a dominar a vossa mente e o vosso coração. Mas aquele que vigilante está, como foi pedido ao nosso Senhor para que pudesse orar e vigiar os vossos dias, estará mais astuto, estará combatendo com bom combate, mesmo que invisível e não perceptível, a ação das sombras. Obrigado, meu irmão Carlos Manuel, obrigado por sempre estar despertando em nós esse conhecimento, essa forma de visão. Sabe, nós enxergamos a vida conforme o conhecimento que nós temos, não é isso? A vida é enxergada com o conhecimento que você tem. Não são os olhos que enxergam a vida, e sim o conhecimento que você adquire. Quanto mais aquisição de conhecimento, maior é a expansão da sua visão sobre a vida. E com isso você sabe interagir melhor, você consegue interpretar melhor as coisas, você consegue lidar melhor com elas. Então, quando a pessoa procura se enriquecer de conhecimento, ele tem maior possibilidade de alcançar os propósitos da vida dele. O Cristo sabiamente diz que devemos juntar tesouros, onde ninguém pode roubar de nós. E esse tesouro é o conhecimento. Então, nós enxergamos a vida dentro da limitação do conhecimento que nós temos. O Espírito, quando vem a nós, ele vem nos ajudar a expandir essa visão, para expandir a visão sobre a vida. E que vida eu estou falando? De que vida eu estou falando? Estou falando da sua vida. É preciso você expandir a visão sobre a sua vida, não a vida dos outros. Não. Não adianta você expandir a sua visão sobre a minha vida. Você tem que expandir a sua visão sobre a sua vida. E com isso, ter melhor proveito de tudo que a vida te possibilita. Muitas vezes, no dia a dia, você lida com tantas coisas, mas as coisas tornaram-se tão corriqueiras, tão repetitivas, que você não consegue ampliar a sua visão e perceber outras coisas. Com a mensagem de um Espírito, aí sim, você para, começa a ouvir e falar, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Isso é expansão da sua riqueza, viu? Quando você diz assim, caramba, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Isso significa que, neste instante, você se enriqueceu mais. Porque você se deu o direito de enxergar o que você não enxergava. Obrigado, mais uma vez, a esse irmão espiritual, Carlos Manuel. E aí eu convido a você, se der o direito de ficar rico, homem ou mulher, se der o direito de ficar rico, rico daquilo que ninguém rouba de você. Vamos lá, Carlos Manuel, a palavra é sua, meu amigo. A oportunidade trazida é de lapidação do Espírito, para que o Espírito possa lhe demonstrar toda a vossa riqueza que cada um és, não permitindo e dando chance a sentimentos vazios, egoísticos, de poder ou ego, trazendo-o ali, a mazela. Substitua toda a vibração por um sorriso, um abraço, um aperto de mão que seja sincero. Garanto a vós, estarás a trilhar um caminho diferente, próspero, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando situações dificílimas, que talvez hoje tu não encontres a resposta adequada, mas estará em busca dessa libertação, que vai lhe permitir a liberdade. No vai e vem da vida, aproveita-se todas as chances, não se desperdiça nada, porque cada desperdício traz um atraso, e o atraso precisa ser novamente adquirido para que não se perca mais. Portanto, observe o bem-estar de todos, especialmente que estáis convosco, vossos pais, filhos, irmãos, não existe mais a distância física, facilmente antecipada, como a ligação telefônica, como a vídeo a fazer. Coloque para fora o que sai da boca, o sentimento mais puro do amor. O amor, a saudade, a fé, o querer, aproxima, até mesmo em pensamento. Aquele que não tem tempo, para com o seu tempo, estará sempre retardado, sempre atrasado, em todos os sentidos da vossa vida. Mas aquele que se preocupa, zela por aqueles compromissos que se tem, estará feliz em ser solícito, estará feliz em poder ajudar, ser lembrado, portanto, cuide de vós, cuide dos teus, cuide da ambiência sadia do vosso lar, não permita que as sombras adentrem, como foi dito ao doutor aqui, o senhor Bezerra, onde foi trazido as indicações das velas, das preces, para que cada filho faça o lacramento dos portais do vosso lar, para que não adentre as sombras, ensinando o amor, o amor mais puro e incondicional que advém de todos os mestres. Jesus, que cada um, nas suas atitudes, no seu sentimento mais nobre, se espelhe, se iguale ao sentimento do Cristo, que, com certeza, este mesmo segurará as vossas mãos, sustentando, nutrindo na fé, para que nada e ninguém venham, venham, desviar-se das vossas missões. Mas o mais importante, que sejam sinceros convosco, aplica-se a reforma íntima e, acima de tudo, ame os seus amigos, perdoe os vossos inimigos, para que nenhum sentimento que não advém do amor estacione na sua alma e nem mesmo no seu coração. Agradecidos. Nós que agradecemos, Carlos, Manuel, obrigado, obrigado por esta reflexão, mais uma reflexão, para que agreguemos conhecimentos, nos enriquecemos. Você sabe que Carlos Manuel falou sobre o poder da vela, de fazer ali a energização do portal, certo? Ele falou também sobre as responsabilidades. Olha, mais do que nunca, os espíritos estão nos chamando a essa responsabilidade, nos chamando a essa atenção sobre as responsabilidades que requer de nós, que cabem a nós. Responsabilidade significa assumir compromissos. Eu pergunto a você, tá bom, hoje é sábado, eu entendo, sábado é um dia de mais alívio, mas você assume compromissos, você é uma pessoa comprometida, cuidado com a negligência, muita atenção, mas muita atenção mesmo, a vida está nos cobrando cada vez mais comprometimento com o certo, comprometimento com o bem, comprometimento com a verdade, se você realmente quer, quer, blindar-se contra o mal, cuidado com a falta de comprometimento, se você se comprometeu com algo, faça, se você tem alguma coisa para fazer na sua casa, não deixe para depois, sabe, o sentimento ou a ação procrastinadora, aquela que fica adiando as coisas, ela vem, ela vem, bloqueando a vida das pessoas, ela vem bloqueando, ela, a pessoa começa a alegar que está cansada, está isso, depois eu faço, depois, Jesus, como é contrário ao seu bem, depois eu faço isso, ah, tá bom, ó, é para fazer isso aqui, ah, tá bom, depois eu faço, não faça isso, não faça isso, se alguém pedir, para você fazer uma coisa, você tem a opção de dizer, não é possível fazer, mas se você dizer assim, eu vou fazer, faça, não diga assim, tá bom, eu faço depois, não faça isso, que isso vai acabar amarrando a sua vida, cuidado, muita atenção, a espiritualidade nos pede que tenhamos mais comprometimento, e não é por um acaso, tá, mas responsabilidade, quanto mais responsáveis sejamos, maior é o progresso em nossa vida, e todo mundo quer progredir, não é, você não quer progredir, você não quer vencer aí as suas dificuldades, que você está enfrentando, quer, não quer vencê-la, então, tenha mais responsabilidade, tenha mais comprometimento, tá certo, a espiritualidade vai te ajudar, pode ter certeza, vamos entrar na sala de concentração, o intercâmbio mediúnico, sala de concentração, pois estamos reunidos, com esses propósitos, e dentro do que Jesus nos ensinou, basta que sejamos sinceros, em tudo que nós formos pedir, e acreditarmos, que parte do coração de Deus, todas as informações que nós precisamos, para as causas da nossa vida, todos nós somos médiums, nós somos influenciados por espíritos, constantemente, positivo, negativamente, de um jeito ou de outro, essa convivência espiritual é constante, pelo nosso estado de espírito, por aquilo que a gente alimenta, por aquilo que a gente estuda, por aquilo que a gente quer fazer, isso já vai criando uma afinidade com essa dimensão invisível, que passa a se tornar presente na nossa vida, a gente sabe que se não fosse a lei da gravidade, esse magnetismo que nos segura aqui na Terra, nem mesmo o planeta Terra existiria. Assim é a cabeça de um médium através desse conhecimento sobre a mediunidade, é que vai fazendo com que ele evite o que é ruim, e vai fazendo com que ele adquira mais conhecimentos para ele ter mais domínio sobre tantas outras coisas que irão aflorar na mente de cada um. por isso, às vezes, as pessoas falam de nós, falam uns dos outros, pela circunstância com que nós estamos. Quando nós estamos maus, estamos nervosos, ou se estamos tristes, ou se nos fechamos, as pessoas já imaginam que nós estamos com algum espírito ruim, ficam comentando que está obsidiado. Às vezes, nós somos obsidiados por nós mesmos, e não por outros, por aquilo que nós somos, aprendemos, e que está aflorado em nós. assim como nós, quando nós estamos bem, estamos alegres, felizes, nós também estamos recebendo influências espirituais, e também, às vezes, somos nós mesmos. Aí vai das realizações pessoais de cada um, das coisas mais simples que geram a felicidade que nós temos. é um trabalho, é algo que gostaria de alcançar e que se alcança, é algo que se gostaria de se fazer e que se faz. A gente aprende que nosso dia deve começar bem. Logo pela manhã, a gente deve fazer coisas que vão trazer boas vibrações o restante do dia. Aí cada um vai encontrando aquilo que te faz bem. Às vezes é o trabalho, às vezes são as pessoas, às vezes é a prece, às vezes é uma música. É a forma com que cada um se trabalha para que seu dia fique bem. É uma roupa que se coloque. A gente já sabe que o estado de espírito é que melhora as nossas vibrações. Mediunidade todos nós temos. Por isso que muita gente está sempre questionando os problemas materiais, perguntando-se se há um problema espiritual. A verdade é que todos nós somos espíritos, estamos encarnados. É a nossa condição espiritual de encarnado que cria problemas. Então os problemas acabam sendo espirituais, mesmo sendo materiais. Uma questão de entendimento, descomplicar a mente. quando a gente ia dentro à sala de concentração, nós já somos envolvidos pela vibração que tem aqui dentro. O ambiente é preparado para os médiuns, para que os médiuns se sintam acolhidos, protegidos, se sintam seguros, para que a sua mente possa ser trabalhado pelo Espírito que vai nos trazer a orientação. Por isso que sempre pedimos a todos que ajudem na concentração, ajudem na boa vibração. Por isso que se pedem para se desligar os telefones. Então, não tem nada que possa atrapalhar a vibração. É o que os médiuns fazem. É o que os trabalhadores da mediunidade fazem. Se desligam de tudo para estando aqui dentro ficar conectado a esta vibração espiritual que já está envolvendo a todos. Cada um faça a sua parte. Cada um faça a sua parte. Que assim seja. sala de concentração. Obrigado, meu irmão Gilberto Rissato. Obrigado, obrigado. Cada dia mais é preciso que estudemos, estudemos a mediunidade. Cada dia que passa nós precisamos ampliar o nosso conhecimento sobre as leis espirituais. Estudar a mediunidade é isso, tá? É isso, é você estudar as leis espirituais. Não é simplesmente você desejar receber um espírito. A gente já falou sobre isso e a espiritualidade nos pede que repitamos constantemente. Repitamos constantemente. É preciso receber o espírito da caridade, da humildade, da verdade, da solidariedade. Um espírito que soma a nós, ele precisa somar naquilo que nós temos de bom, não é isso? Ó, incorporação é a união de dois propósitos em comum. Então, eu como médium, eu tenho que buscar incorporar em mim aquilo que já existe. Eu não posso querer incorporar em mim uma força que eu não tenha. Como que eu vou incorporar uma ideia se essa ideia não estiver em mim? diga pra mim. Mas me diga, como que eu posso incorporar uma ideia se não passa pela minha cabeça, meus desejos e meus sentimentos? Então, entendamos a mediunidade como a incorporação do bem que já exista em você. Se o bem não existir em você, não há como o espírito incorporar aquilo que não existe, aquilo que não tem ainda em ti. por isso que o melhor caminho para o desenvolvimento dessa sensibilidade mediúnica é, de fato, a caridade. Caridade, meu irmão, fazer o bem para que incorpore primeiro em mim o sentimento da compaixão, da solidariedade e da ação prática no bem às pessoas. Então, nós entendemos o que é mediunidade hoje, não é? estamos desmistificando sim essa ideia de receber espírito e ainda mais àqueles que acham ser melhor do que o outro porque recebe informações de um espírito incorporando nele. Demonstra-se que esta alma ainda é pobre do verdadeiro poder chamado amor. Pois quando aquele ser sabe que a condição que ele tem de ajudar o próximo é uma ferramenta concedida a Deus para que ele próprio melhore melhorando a vida das pessoas contribuindo com o mínimo que seja isso é mediunidade isso é comprometimento bem, hoje é sábado fizemos aqui a nossa parte acendemos a nossa vela pedimos por você pedimos ao arcanjo Miguel que proteja o nosso lar e proteja o seu lar até o término do dia não deixe de acender a sua tenha muita paciência em casa faça limpeza da sua casa faça uma defumação na sua casa faça o seu evangelho nós vamos fazer o evangelho no domingo esse final de ano a casa tem muitas atividades a correria muito grande aqui mas muito grande mesmo eu peço perdão desculpa vocês por ainda não poder ter feito mais essa live do evangelho no lar eu peço mesmo é que nós não queremos começar uma coisa e depois não dar continuidade tá então eu peço desculpa a gente tá aqui se preparando para fazer mais esse trabalho espiritual com vocês vai ser no domingo por volta de nove horas da noite tá bom então nós estamos nos preparativos agradeço de coração a sua presença agradeço de coração você ajudar essa casa agradeço mesmo deixa aqui seus comentários compartilha esse vídeo dê o seu like inscreva-se nos canais nos ajude a propagar essa mensagem perdão nos ajude pedimos humildemente a sua ajuda de todas as formas que você puder tá bom amanhã estaremos de volta é muito mas muito gratificante poder estar com você todos os dias falo de coração amo essa oportunidade que Maria Santíssima me dá que o templo Maria Santíssima me concede que o próprio dirigente da casa dedicado amigo Gilberto Rissato nos oferece então amo estar aqui amo você salve Jesus salve Maria Santíssima madrugada com Deus do templo espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você eu de vocês até a próxima